Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, a todo assunto, né? Afanha Sorumalo, o arcebispo Arquidesez Dili, e ele se der semana, né? Líder órgão legislador, né? O seu deputado Cira, Atosimo Vassina, não é? Bele foi exemplo o dia com a população, Atubaná de Tuir. Aniceto, moça firma, lhe o seu consciência na vontade do deputado Cira, onde Cimo Vassina se assegura uma cidadão Cira, bem hira a fiscalização Roma. A gente tem que ter uma cidadão, tem que ter uma cidadão, deputados, mas funcionar no Parlamento, a gente tem que ter uma cidadão, a gente tem que ter uma cidadão, mas é obrigatório. Obrigatório. E isso não é, 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 pandemia, covid, então é o combate total, né? E aí tem que ter uma cidadão, a gente tem que ter uma cidadão de tomate, e tem que ter uma cidadão, e tem que ter uma cidadão imunicação. Então, tem que ser preparado. Preparar o segredo, preparar a imunidade. Além de Né, líder segundo órgão soberano Nemos relata, e a sormuta o arcebispo arqueodecese de Linné, apresenta o resultado de alteração da lei migração-asilo e facilita especialmente o missionário católico rússia-estrangeiro na missão em Timor-Leste. O reino é uma oportunidade de agradecimento da Igreja Católica para a colaboração com o processo de aprovação, alteração da lei migração e asilo. O reino é um assunto importante quando os missionários são vistos. Lei na aprovação, o presidente da República promulga. A alteração da Huluc para o projeto de imigração-asilo, aprovado pelo Parlamento Nacional, e a Louron Sanulo, Fulang Mayu, Tinangné, com votos a favor de Ratnulores em Rua, contratou-lo na abstenção zero. Fátima Pereira, Eliugayo, Zémen.